O B.I.S.E.K.U O L.O.F.E.M.E.J.E.K.U O L.O.F.E.M.E.J.E.K.U O L.O.F.E.M.E.J.E.K.U Enxola, 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 ego Obi isi kum Obi isi kum Enxola, lufemedi Enxola, terekele Arroi, febi, abdowoni Bosheshe, gelon, xemi Bosheshe, xuxu, oyope Bosheshe, xuxu, tabu Nemaloo, adok Papai, yo pasé Move back Elé da, no xiu Elé da, no xiu Por favor! Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Oh, o salão! O salão! Você é um louco! Meu fio é bom! Me diz o pai de Deus, aqui é que Jesus کا morreu, ele vai derrubar o teu teu filho. Vocês são fãs meu pai. Mas eu vou tê-me ande falar nisso que. Relax. Senhora você se pega sobre esse chão! Isso é morto. Senhora você se pega sobre isso. Você não precisa, senhora. E aí você faz um dinheiro? . . . . . . . . . Ah! Shhh! O que você diz que você vai ser indigente? Você vai ser indigo! Você vai competir com os grandes jovens da sociedade! Você vai aqui! Você vai aqui e você vai aqui! Você não vai pronta, você vai colar! Eu não vou... Edo! 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 Você vai ter um pouco de dinheiro para o dinheiro para o dinheiro? Sim. Você disse que ele estava muito bem. Eu não sei. Não sei. Vocês estão em uma palavra, não sei. Eu não sei. Você vai ter uma... Você vai ter sua irmã... Você vai ter seu irmã agora. Você vai ter seu irmã. Você vai ter sua irmã? Ah, o pai vai sair de novo. Você vai sair de novo? Porque você vai sair de novo. Não é que não vai estar gâchando. Quem tem problema? Não é isso. É isso aí? É isso aí? Você não tem mais aqui. Você quer que você嘗ir. Quem você quer que quer que você quer que você faça. Quero ver como você quer que você faça. Quem não se vocêveu um doceiro legal. Ele não se afirou, não se afirou, não se afirou. Não, se não se afirou, não se afirou. Ele não se afirou, não se afirou. Você tem um pouco de tempo para você. Que isso não. Para que você tenha gostado. Você vai ter que ser e que você vai fazer isso. Você vai ver, não é isso? Sou eu. Eu vou te dizer que você vai ter a sua primeira escola. Você vai ter a sua segunda escola. Você vai ter que ser um estPI. Você vai ter algo mais... Eu quero saber qual é que você não gostou. Você não gostou do outro. 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 Ah, eu quero saber com você não gostou do outro. Eu quero saber mais. Você gosta de meu tuto? Ah, claro. Eu amo meu tuto com todas as minhas artes. Porque você não vai lá por isso. Você vai lá por que você não vai lá. Você não vai lá. Ainda bem. Você tem que ver que você vai lá? Você vai lá. Você vai lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EDUARDUING CIDADE NO BRASIL eu estou tendo Families during um lei A A CIDADE NO BRASIL OIEN como Sergio eu eu �� Oi! Oi! Como você está? Você está me irritando? Você pode me ajudar? Ah, não é o pai. Você pode me ajudar? Ok. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está me irritando? Sim. Você está me irritando. Não é, não é. Você está me irritando. Você está me irritando, eu fui lá. Você está me irritando com os meus amigos. Você tem que saber a sua vida. Não é, não é! Não é! Você vai voltar na cama? Você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui. Eu não sou de amor. Eu não sou de amor em casa. Você está aqui! Você está chata? Você está aqui. Eu estou tranquila. Eu vou olhar com ela. Eu vou comer sara., E você é oºo do o meu caro e da casa. Você conversa. Eu não sou de amor! Você vai ficar com um soro, certo? Não, pessoal. Você não vai ouvir. Você já está nevando não. Você não vai ouvir isso aqui. Você não vai ouvir? Tchau. Fique-se. Você não vai ouvir isso? Não, não. Não, não. Você não vai me dar a conta. Fisa, quem é o problema? Hein? Você não vai me dar a conta de seu filho? Quem me faz? Ah! Cajude, você não vai me protestar? Não. Não. Não, 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 não! Não. Estada! 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 Estadaかな GWRK? Não. Est Feedback é bigger! Estou falando muito pobre already? Bom dia. Um abraço. Um abraço para você. Um abraço. Não sei não. Um abraço. Ah, um abraço. Um abraço para você. Se souvém a gente. Olá, souvém? Amém? Nossa senhora. Não que não. Bem-vindo, Adéx. Eu te vejo aqui. Porque você não tem que ir zuvê? Eu acho que vou achar você, porque ele não me enverra. Mas malhante… Não sei se é puxar! Não sei se que se esconder. Não sei se que me sobreviver com essa parte. Você acha que você não faz isso? Você não pensa em caso de ser mas parecido real ou não. Você não pensa em casa. Está bem, vieja em casa e diga! É que se esconderia. Eu não lhe lembra. Não importa, mais você não gosta de .... Meu filho é muito bom para nada, idiota. O que é que é que é que é que é? Não sei se a a gente. Você não deixou cacadinho com. Você não faz isso. Você quer dizer um acrílico. Fique em pra frente! E professor no querido? Ah meu albado está aqui. Você não vai em casa? Bom, vamos lá! Sua a gente na casa? Você não vai em casa. Não vai em casa e na casa. Sim! A Bikin Saiba, excusa, molenci. Mácon, Fale, okere. Anytime that you're in love, the people don't know how to talk about your feelings. Amor, the people don't know how to say something. You're so sorry. You're so sorry. They're the ones that you want to talk about. Ah! Você sabe que você não sabe o que você quer dizer. Ok! Adi, o que você quer dizer que você quer dizer? Ou você quer dizer que você quer dizer? Ok! Eu tenho uma notícia que você quer dizer que você quer dizer Não recebe a leitura. Você vai ter a leitura de você? Não recebe só de leitura de quem você vai. Você vai lá o que mesmo? Não... Você vai... Eu vou sair daqui. Eu tenho que fazer essa leitura aqui, não vai me regralar. Ok... Você vai fazer essa leitura aqui? Você pode me dar uma receita? Você vai fazer uma receita para você. Não, eu não estou com ele. Eu não sei mesmo. Eu vou sair daqui. Você? Você é assim? Você quer fazer o que? Não é assim? Eu não estou com você. Eu não estou com uma fila. Você está com uma fila. Você está com uma fila. Você está com uma fila para me. Oh, não. Você é a um homem que está pequena? Você tem que fazer isso? Quando você quer que você tenha um homem que está aqui, você quer que tenha um homem que está aqui? Música 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 vamos lá não mas é não 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 é o seu bairro de ser bem lento se eu a jovem Suito é o que pelo eleito O que é bom? O que é? 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 Não é pediça. Não é pediça, não é bom. E aí, você não quer ver o bete? O que é isso? Sexy lady. Eu vou te falar com você. Eu vou te falar com você. Eu vou te mostrar. Ah, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Essa é minha comida. Você está ok? Hum... Fisayo. Eu sou um... Ades. A.K.A. Jagaban. Eu sou eu. 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 Eu chamuję. O que você está acontecendo? E, eu que você está TRTCO? É, eu, eu que você está acontecendo. Esa é que eu estou todos gostando. A, Eu! Eu estou comendo. Você pode ter a 입angue, mas rápido. Vou fazer o homem que eu vou fazer aqui. Não vou fazer isso. Ei, não, não sei o que vai. Me perdo. Não sei lá, eu já tenho a mão. Não sei lá, não sei lá. Tony. Ele está terminando. Você quer um carro? Você quer um pouco? Agora eu vou te mostrar. Elas. Eu vou te mostrar muito. O que está acontecendo agora? Não, não! Não! Estou a meia! Estou a meia! Estou a meia! Eu quero isso! Não dá-me para você! Vou fazer alguém! A meia! Oh, ele derrope a meia! Euڑilei! Entende! Tore! Você tem agora de casa que vocêhammeru brilhoACK? Quem ngur que tuemlesalko! Vocêaka? Que meia? Secau ! Onde você tem que júmile a domm memories... o do IBRA o que as pareçadas Vem vamos lá Ups lá no se tornou Golden Corpo Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ela é O que tá Você faz A gente Que o Para A gente Vai Lá Que Para A gente La Não vou te dar muito tempo, burra! E aí, vocês... Eu vou te dar certo. Eu vou te dar cuidado. Desculpa. Desculpa, eu vou te dar muito. Eu vou te dar certo. O BISIKU, O BISIKU, O BISIKU, O BISIKU, O BISIKU, O BISIKU, O YORRIO FEMEDI, ECHORA NÃO, BÉBÉ. Hello? Yes, how are you? Cheyye, cheyye. Hey, how are you doing? Yes. Yes. Alright. Why are you doing the call? Oh, Cheyye, cheyye? Oh, Cheyye, cheyye, cheyye? No. We are okay, though. Tell me. We are at the office. Okay, okay. Hey, talk about it. We are going to be here. We are going to be here any time. We are going to be here any time. Alright, alright. I will be here any time. Alright. Okay, okay, okay. We are going to be here any time. Alright, okay. What is the problem? What is the problem? I am going to be here. I am going to be here. I will be here. Alright, we will take care. We will not miss her. Bye. Alright. Toshiro, girlfriend. I got something. I got something. I got everything. I got Toshiro. It's so much. It's so much. I got the card. I got the card. I got the card. Thank you. Vamos lá. 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 All right, let's do it 40-60 then. No. 70. 30. Our alarm is 70. It won't be 30. Same. Deal. All right. All right, now, shake your feet and we've got compliments. No, 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 no. We need to have a compliment. We've got a phone address. All right, my phone address is referring back. So, I'm going to. Feel free. Thank you. Thank you. Keep meeting. But, Daddy, let's see. I want to see him. Let's go. Daddy, Jonah. Let me see. You see, Jonah, do you have to give us a kiss? Eh? We all have to give you a kiss? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. D элемências da verdadeira fala. Uma aplicação da gente. Aí amigo aconteceu. Foi isso mesmo aí. Meu nome é. Foi tarde minha vida. Eles vivem preparado de 너무 paixas. Todos inovares. homengas locais. Eles saving nem os Po wannaar. Eu não sei, só navego lá fora. Virgem tem os cantos usando uma caminhada. É arriving na N관� advantageira dela. Eu quero saber mais. 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 Oh! Obrigado, Dari. Wow! Eu amo essa família. Se eu quero saber mais. Se eu quero saber mais. Eu estou prontando essa pessoa. Ei vamos te dizer mais outro. Du DM! A agreeиса! E agora! Você não desencar, não éme��? Eu recebo que estounea porque afina mais opisando. Como é cheguei seu desenvolvimento? Até o mais cheguei o tipo! Eu quero saber mais Não, 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 não. o amigo isso não é no chefe de trato de kossi policial o banheiro no amén Eu queriauno, eu não agradeço pela língua Eu não agradeço a nós O que eu quero fazer? Eu, eu tenho um filho que seku Meu filho, eu não gosto de você Ou seja, eu não agradeço a minha mãe Quando eu gostei de falar Me agradeço a todos nós Eu ganho a família Eu não agradeço a todos nós Eu não agradeço, você não agradeço Eu vou te dar uma coisa com você. Pastor! Eu vou te dar uma coisa com você. Não posso me fazer um filho? Por favor? Não posso me fazer um filho? Não sei. Eu sou de Kikoro. Eu vou te dar uma coisa com você. Ah, não. Compromis! Miri! Não! Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco! Como você está aí? É... Pessoa! Você não pode meantar grita ao passar um dia? Essa é a sua vida. É a sua vida. Eu mori pra o futuro. Fale agora. Eu quero que você entenda o meu mundo. Mãe! Amém. 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 Que choisi que si je tientai? Si tu me souviens? Non, tu ne me souviens pas. Non, tu ne me souviens pas. Non, tu n'as pas envie de te faire des choses que tu veux. Que tu me souviens? Que tu me souviens mais je ne chante pas. Amém. Ele disse que ele estava ocupado. Ele disse, você falou sobre meus vinhos. Se ficar meвойumbens, eu dei tatui. Ele disse que pera-me quem está com eu. Ele disse que ele estava voltando. Quando ele disse que ele estava encontrando. Ele disse que ele estava voltando. Ele disse que era meu filho. Ele disse que era só isso. Ele disse que ele falou sobre o inovação, porque eu estava imaginando a minha família, A Doudra é o que você quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer. Nunca! Nunca! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Se Vikingar pelo que você quer dizer. Nos認 이번lara diz no�eds. Serique de Peá. Noslourdanos doentes à Bahá. Você quer dizer que você quer dizer. Amém. 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 Amém.